Olha isso, velho, só pedrada pra lá e pra cá, isso aqui vai ser o só vale abutre, abutre, ahn, tia 5, vou mostrar pra vocês quando começar o jogo, ó, abutre, abutre tia 5, aqui ó, carinha dele, parece um abutre lá, sorrisinho dele maligno, ahn, só esperando a carniça aparecer, hola, tá, veio dois ratinhos aqui, né? Beleza, dia a dia vai melhorando, aí, achei meu ratinho aqui, ó, só esperar o TR4 vir agora, pessoal, tem um maluco com o nome The Big Ass, tem, mano, o cara conseguiu The Big Ass, velho, The Big Abs, pô, os grandes abdômens, pô, os hipsters deliciosos, que isso, gente? Vou juntar, hein, vou juntar, hein, vou juntar, hein, uuuh, podia até frisar isso aqui, mas, hum, eu vou precisar de espaço pra procurar o urubu depois, é, alguém conseguiu? Não tem nada pra fazer aqui, né, tem que esperar o próximo tia, é, isso, o próximo tia começa, hein, rapaziada, tô falando vários pra agulhar aleatório, tô concentrada, tá no dotinho, né, tia? Melhor se não não mais aí, na sua beleza, para, noite, você nem gosta de mim, vamos lá, hein, agora começou em urubuzada, hein, outro pepe, talvez, na verdade, o pepe não é melhor que o outro pepe. Hummm, mano, começa assim, ô, peguei logo o Geroldo, mano. Olha, mano, esses caras, velho, F pra mim, eu tô vendo que esse aqui vai ser uma daquelas, né, opa, preciso de mais um. Ficar com o super urubuzão forte Vem não, vem não, bebê, é muito ruim Por isso que eu não adoeci, eu me odeio Para, Nut Então pipoquinha é bom, mas eu preciso de mais um Um PogChimp aqui, né Hum É, vai dar ruim para mim Kira está com dois, Geroldo com dois Lau com dois Nossa, Leozinho com três, mentira, velho A vida é boa sim, Begou, de parada Quando a vida é muito agitada Quando é aquele vucu, 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 vucu Aí vira uma confusão do caramba Aí você fala, mano, só queria descansar um pouco É não, W-Dross Rola Opa Fazer assim, né Fazer assim, ó Vai me dar uma chance, eu acho O Pepper é meio zoado, né Mês que vem renova Tá assistindo The Boys, ô, Dante? No Prime Ó o Renan Nice Hum, pipoquinha Ô, Julieta Ô, Julieta Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que desgramado, velho Eu nunca assisti o Sinopelman, né? Você acha que eu deveria, Nat? Mas eu já vi já uns reviews do filme Uns reviews Ó o Cleitinho Olê, 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 olá Tá me chamando Tá, porque acho que não é tão bom assim Rola Ó o Urubu, olha lá Será que é a hora da virada agora? This is the time The time has come Aquele filme lá com os Youtubers Aquele filme é muito ruim, cara O Slender com os Youtubers Olha, olha o Elmo, mano Só pedrada, velho Só pedrada, pai Que isso, gente Agora procura a pipoquinha, né? Eita, essa dói, hein? Cheio de bichinho novo Tem, meu, Nath? Fala, Hitchcock Boa noite, meu bem Ô, Ronaldão Nice Opa, pipocão Traiu eu Uuuuui Uuuui Tô virando o jogo, hein? Ai Ai Mano, é só que eu tenho esse Vulture aqui, ó Pesadão atrás Não sei se esse ataque faz diferença Sim Já pediu comida e dividiu com o entregador? Eu já pedi comida e o entregador levou Pra casa dele Mas eu não julgo Pelo menos o EFood deu o reembolso, né, velho? Normalizei Pegou meu pedido, filho F Bora Não fala motoboy do livro que eu tenho um trauma Por que, Nath? Por causa daquele dia que você tropeçou, outra coisa Vai, urubu Mata eles Iiii Shrek bombado Não deu pra você, bebê Cadê o Sunny? Nossa 39,50 Ah, o Sunny tá usando bomba, né? Meu Deus Tô sem tempo Eu saí no segundo round S5 Tava com o bicho 12 mais 11 O cara gosta de jogar, né? Às vezes o filho com... Que isso, raso? Peguei o elmo aqui Fala, Day Day Eita, 20 lures? Nice Tá, jogar esse laranjão aqui, ó Esse pote de sopa Swap É bom o bicho ter vida por causa das pedradas que ele leva, né? Fala a verdade Isso aqui é bom Eu gosto disso aqui também Status importo Fui de F F geraldo, né? Eu fiz a noite do Mortal Boy esse dia Mas o iPhone me deu o reembolso, então tá suave, mano Se não der sem reembolso, você fica bolado, né? Faz muito tempo isso Eu parei de ver faz mais de um ano já Nice Vou juntar aqui Vamos ver se beber Então, não sei se Pepper é melhor que Pipoca Acho que não Talvez depois, vamos ver Essa música é meio estranha Então, o... O Pepper é meio inútil, na verdade, né? A chance de levar uma pedrada aqui e perder o Pepper É bem alta Full Pipoca é melhor, eu acho Mas a estátua importa ainda Olha lá o Lau Sete, sete, sete Fica na cabeça agora Pô, tem muita vida os bichos, velho Eita Olha Só pedrada Opa Pipoquinha é bom Fala, eu me estrei demais com o Solive Perdi o horário do treino Nossa, Shin Vai lá, mano Corre lá, vai treinar, velho Perde não Paz Olha o Kira Kira Nossa, o Kira está fortinho, tá? Pior que tem uns level 2 em porta, né, mano? Nossa, perdi, né? Ou não? Caramba, velho Tá, vamos lá Trocar status Acho que não Vida é melhor do que ataque aqui, eu acho Pra tancar as pedradas, tá ligado? Obrigado, meu Paulo Mr. Shunky Shunky, é isso? Tamo junto, bebê Mano, só tava vindo pipoca Não vinha nenhuma comida diferente Meu Deus Buenas graças Buenas graças, bebê Olha o leãozinho Então, tem uma questão de sorte aqui também Da onde vai cair a pedra, né? Obrigado pro Paulo Rafael Ô, Paulo Aceta Sou novo Tava vendo seu YouTube Ô, Rafael Seja bem-vindo, mano Fica à vontade aí, cara Obrigado por acompanhar lá o YouTube Meu Deus Tô muito pouco tempo, velho É, não devo trocar pipoca, não Vamos ver, né? Depende da última batalha Quem eu lutar aqui Tem o Sunny, tem o Kira Tá geral forte aqui, né, velho? Rap de anime é bom Depois dessa passada eu posso ir? Se tiver mais uma Pode sim, Rafael Todo mundo pode jogar aqui, velho Olha isso, velho Só pedrada pra lá e pra cá Eu tive sorte com esses trades aqui É Consegui matar duas vezes Dora Ventura conta como anime? Olha aí E o Peppa Pig? Ah, mano É isso, né? Eu podia ter trocado aqui Botaram com mais ataque na frente O Winx conta como anime? Olha aí Super Choque conta como anime? Olha aí Coloca o Petsch com menos vida na frente Pode crer, mano Nossa 50-48, mano Olha esse Sunny, velho F pra mim, velho Ainda matou meu coisa aqui Ainda Hum Tá muito forte o Sunny, cara Que isso, velho Nossa Mas aí Tava sem pipoca Menino Super poderoso Melhor anime Nossa, é muito bom esse desenho, né? Pera aí Vamos lá Acima aqui pra frente Tá Tá saindo muito rápido É porque demora a batalha, né? Fica menos tempo no round Você não vai acreditar que você fez, Sussopa Dragon Ball conta como anime Aí conta, né, primata? É, o Top 4 tá garantido aqui Tem que matar isso aqui, velho F F Aí é brabo, mano Hum Vida é bom Tô com pipoca já Sobrou o Kira e o Sunny, né? O Sunny tá muito forte O Kira também Eu acho que eu vou de F aqui, mano Top 3 Treino de maite cansa demais, mano Vou faltar hoje Xinho Vai pro treino, mano Já leio, Sussopa Eu tô pegando o Hicks Hicksane clone Por que é o clone? Ah, porque ele tá lutando com o outro, né? Deve ser 34 Olha, mano Não Não Meu Deus Quer me banir, pô? Olá Fica 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 Esses papos, não Zossopa Porra, mano Fala, Julião Voltei, Corpion Ih Puxa aposta que eu vou Ih Será que o Kira vai me matar, mano? Vai me finalizar? Hum Nossa, deu buff ainda, velho O cara pegou o melhor patch Ele tá com 3, é F pra mim, né? Tá com mais urubu na mesa Ai, GG 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 Foi legal, vai Foi legal Salve, salve, rapazes do YouTube Obrigado por assistir Se inscreve e dá um like Transcrição e Legendas por Quintena Coelho